E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo, você está no canal CEL Bom gente, o vídeo de hoje que eu trago pra vocês aqui é mais uma encomenda que eu fiz, tá? Que eu comprei nesse site chinês Wish Bom, já faz um tempinho que eu comprei, acredito que seja uma caixa Bluetooth Pelo formato aqui, tá? Então a gente vai abrir aqui pra saber se vem em boas condições, tá bom? Bom, antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra você que se você não for inscrito Que você se inscreva no canal, é muito importante a sua assinatura no canal Vai fazer o canal crescer muito, então eu peço a sua colaboração humildemente na assinatura do canal, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e também deixe o seu like Porque é muito importante, tá? Bom, então vamos lá gente, vamos abrir, tá? Vem bem lacradinho, tá? Vou abrir junto com vocês aqui, pra vocês verem se vem em bom estado, tá? Vamos lá Vem lacradinho, tá? Bem lacradinho, tá? Bom Vamos ver aqui o formato aqui Bom, parece que é bem simples, tá? Vamos ver se o som agrada, né? Aparentemente tá ok, tá? Ela veio com um cabo também, HDMI Opa, desculpa Um cabo USB Tá? Ok Vê somente isso, tá? Bom Bom, eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte Se caso ela estiver apresentando algum problema Eu vou fazer um vídeo informando, tá? Se ela estiver com algum problema Informar como é que vem as condições Se tá chiando, se não tá chiando Se tá tudo ok Caso esteja com algum problema, tá bom gente? Botão aqui de ligar Ligou É, apareceu um pouquinho alta Bom gente, o vídeo aí é esse, tá? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like que é extremamente importante, tá bom? É isso aí gente, até o próximo vídeo Bom gente, tá bom gente, tá bom gente, tá bom gente Bom gente, tá bom gente, tá bom gente E aí Bom gente, tá bom gente